Música 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 Vamos ver aqui como ficou o resultado, já que terminou assim o primeiro turno da primeira fase, que é a fase de grupo, que nós temos. E vamos ver a classificação atual. Bem, quem está na zona da classificação estão a Alemanha, a França, a Argentina e a Rússia. A Antiflian que venceu, ou empatou, venceu. E, finalmente, a Rússia está na zona da classificação, que por enquanto estão classificados para a próxima fase. O país de Fiklian também estaria classificado. No grupo B, Turquia, Austrália, China e Nova Zelândia, já estão na zona da classificação. Também foram sete jogos, ainda faltam mais sete, que também pode ver, mas revira a volta. No grupo C, Brasil permanece invicto a sete jogos, nem na derrota. Argentina em segundo, Colômbia-México, na zona da classificação. Que ainda vai ter outros sete jogos para mudar isso. No grupo D, Suíça, República Tcheca, Força do Marfim e Egito, na zona da classificação. Já também, Egito e Camarões, que terão mais sete jogos para vir a isso. E a Áustria também. No grupo E, o grupo dos times europeus, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Juventus, na zona da classificação. O Real Madrid, que também permanece na frente, mesmo com quatro vitórias, dois empatos e uma derrota. Permanece na frente, na zona da classificação. E o Manchester City, também o Manchester City, que além de perder, também venceu duas. Que deu quatro, empatou uma. Já está na sétima colocação. E também tem chances de ir na zona da classificação. No grupo F, que temos Légia, Vassória, Garata, Sai, Gyeongchun, Hendai e Rosenberg, que estão na zona da classificação. Também vai ter outras reviravoltas, nas próximas sete partilhas. No grupo G, River Plate, Atlético Nacional, Wery Garcia e São Paulo, na zona da classificação. A Chapecoense, que também perdeu, mas também continua vivo na competição. É uma competição equilibrada. O Rio Preto, que venceu, está com 12 pontos. O São Paulo, que venceu dois, empatou quatro e se deu uma. Também na zona da classificação. Ou seja, ainda tem mais sete jogos, para poder ter uma volta do reviravoltas. Entre esses dois times, o São Paulo e a Chapecoense. O Enquanto, São Paulo, na zona da classificação, em quatro lugares. No grupo H, o grupo de times especiais. Bélgica, Adidas, Alstaz, Teleção do Mundo, I, Dinamarca, na zona da classificação. Também um resultado afetado. Também um resultado isolado, para a Eslovena e a CFU, que estão fora da zona da classificação. Também terão essas sete partidas, para conseguir tentar se classificar para a próxima fase. Bem, terminamos o primeiro turno aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até bem, nos próximos sete jogos, eu estarei narrando o jogo. Estarão narrando Thiago Leif e Caio Ribeiro. Também estarei jogando e não narrando a partida. Mas também, na final, vou narrar a partida. Até bem, que nós temos aqui, no rumo a mais um título da Copa do Mundo. A maior Copa do Mundo de todo mundo. A Copa do Mundo de todo mundo. A Copa do Mundo de todo mundo. A Copa do Mundo de todo mundo. 64 times e seleções na disputa pelo único título. O título de melhor equipe do mundo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais um vídeo aqui, pelo canal Maçã, que é... O lugar de ser, canal Maçã. O lugar de ser, canal Maçã, que é um vídeo 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 que é um Legenda por Sônia Ruberti